Pra não falar que solteira cê tá bem melhor Terminamos só tem vinte e poucas horas Já tô dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Se fosse você eu não comemorava Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Um abraço especial meu parceiro Mário Júnior MR Estúdio Gravações Quando você ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do teu quarto Onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer Daqui a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Se fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha Eu já vou ter te superado, amor Aqui tem sentimento, amor pra toda a vida Ai, viver Eu já vou ter te superado, amor pra toda a vida